A Ioros Divino chegou e como vocês puderam ver no vídeo anterior a esse né, que ele já está no banner com aquele ritual aqui no canal a gente veio procurar né, o desempenho dele no primeiro dia de lançamento reforço que como é o primeiro dia de lançamento ainda a galera está testando algumas builds com ele verificando o que que acerta, o que que erra como eu disse pra vocês, o maior problema do Ioros não que ele seja ruim mas que ele é tão limitado para colocar em alguma comp que aí isso motiva muitos jogadores a jogarem com ele porque é uma comp ou outra, não é uma comp ou uma comp tipo isso que vai ter o Ioros você não vai colocar ele tão fácil como a Saori, um Hypnos, o Odisseus, um Tanatos, que você ataca em qualquer canto e tá fazendo sucesso o próprio Manigold, como vocês já puderam ver na capa desse vídeo também a Ioros tá trazendo aí um combinho com Oneiros e com o nosso amigo Manigold que é o que eu vou trazer nesse vídeo pra vocês porque foi o que eu encontrei né, encontrei duas gameplays do Ioros, então o vídeo não vai ser muito longo eu procurei em dois servidores, no meu servidor 57, no servidor 1, que é onde tá os mais antigos, mais peitinho então estou aqui no servidor 1 porque no meu não encontrei procurei sem gameplays né, e o Ioros teve uma taxa de adesão muito, muito baixa e como eu disse pra vocês na minha análise, eu acho que ele só vai jogar com Oneiros e com o Ushura dá pra jogar com outros personagens, mas não vai ser tão legal né o Afrodite brilha mais com o Artemis, o Artemis não combina com o Ioros então tem uma discrepância aí também então hoje a gente vai ver aqui os dois times que eu vi testando com o Ioros e os dois estão testando o trio, Ioros, Manigold e o nosso amigo Oneiros Oneiros, que eu sou muito hypado com ele, pra quem acompanha o canal sabe que eu adoro o Oneiros Manigold que é o próximo banner, então isso aí é muito bom também saber que quem vai pegar o Manigold e ainda quiser pegar o Ioros vai poder aproveitar esse combo também e tem o Oneiros, né, e é isso então deixa eu ver aqui qual que é a gameplays, então a primeira aqui é a 24 a primeira gameplay, deixa eu ver se coloquei o time certo coloquei, beleza, então vamos lá então aqui o inimigo, né, o de cima, que tem o Ioros ele tá com o Shura e tá com o Oneiros, né, então se o Oneiros falecer ainda tem o Shura mas como o Oneiros tem mais ataque que o Shura o duplo turno vai pro Oneiros vamos lá então aqui ele vai potencializar o dano qual que é o foco aqui? porque o combo é com o Oneiros? que o Manigold ele vai estourar várias esferas nos inimigos na rodada 2 e o Oneiros ele já vai ficar evoluído na rodada 1 né, então todo mundo vai ficar com 3 esferinhas lá pro Manigold tentar dar um hit kill em área no inimigo na rodada 2 esse aí então é o combo do trio, tá? só que ele colocou o Shura aqui, que na próxima gameplay não tem o Shura e aqui essa gameplay também é bem rapidinha porque falece rápido então ali ele já deu ataque em área do Manigold porque o inimigo o Shura e o como é que fala? o nome do outro ali, ó o Saga já conseguiu acumular muitas esferas olha o que o Manigold fez na rodada 1, galera olha o que o Manigold fez na rodada 1 aí ele tem as duas ações, porém, né, o tinha gastado, o Manigold gastou as energias porque ele já conseguiu fazer muitas esferas na rodada 1 então deu isso e aí, essa aqui também, eu vou deixar essa gameplay passar porque o Manigold tá vindo aí pra vocês verem como o Manigold é na gameplay dele o detalhe aqui ele tava com o Shijima ali, eu nem reparei o Manigold ele vai diminuir o dano dele conforme tem menos inimigo então como vocês puderam ver, o Manigold acabou com o inimigo na rodada 1 né e... só que aí tinha muitos inimigos pra estourar a esfera aí quando a luta vai prolongando demais e tem menos inimigo fica poucas esferas pra estourar e aí o Manigold começa a ficar menos efetivo então isso é um ponto positivo e ponto negativo mas eu ainda vou fazer a review do Manigold que eu dei prioridade pro Ayolo na semana o Manigold vai sair talvez hoje à noite ou esse fim de semana aí pra vocês tá um vídeo grandão aí dando várias dicas do Manigold pra você ter o Manigold ó te lindo te lindo mas aqui dá pra você sacar nenhum dos dois tem tanto dano assim só que o de baixo tá prejudicado porque o Oneiros tá anulando o dano do outro Manigold e o Oneiros também tá gerando o shieldzinho dele lá né então e o outro Manigold tá recuperando também o Oneiros então aí ficou complicado o de baixo então e cá então isso aí o Ayolo ele não fez nada nessa partida mas na próxima partida ele vai fazer então vocês podem ver que o uma coisa que pode acontecer você utilizando o Ayolo também né galera isso aí é uma situação que pode acontecer usando o Ayolo que nesse combinho que só o Shura e só o Oneiros lá o Oneiros não sai que se apura e já arrebentou o inimigo todo pro Saga pro Manigold já dar um rebento sem depender do do Oneiros mas eu acho mais interessante o Oneiros ser mais rápido mas o Manigold tem bem mais speed que o Oneiros agora vamos pra segunda gameplay aproveita esse momento pra deixar que ela morava com seu like a sua inscrição se possível compartilhar eu ainda devo trazer mais gameplays do Ayolo porque eu quero ver como que vai ser com o Shura e tal mas por enquanto foi o que eu consegui o time de baixo é o time do Ayolo que está com a skin do Seiya Divino então beleza vamos lá aqui já está com a mesma onda por causa da experiência de speed do Oneiros com com o Manigold o o Ayolo está usando bem rápido está mais rápido do que o Ogseus do inimigo buffou ali o problema do time de baixo que se o Oneiros falecer o Ayolo não serve pra nada é uma reclamação minha referente ao Oneiros então eles usaram a skill 2 do Manigold pra dar o ataque final no final das rodadas né e a imunidade então chega aí o Oneiros dá um ataque tem as energias ali o Kano entrou só pra gerar energia mesmo tá anula ali o dano do Aldeba ele vai usar mais um ataque e aí ele já transforma na roda da 1 já dá o ataque em área e aí mesmo com o Shun ali já tá com muitas esferas acumuladas pro Manigold olha só é tudo 2 e 3 que os inimigos tem e aí tipo assim o alerta vermelho grita pro inimigo né mas ele tem aqui Aldebaran pra reduzir dano tem o aí tem um ataque em área ali do Manigold também pra reforçar mais ainda pra ter mais 3 ataques tem a cura do Shun 1mm tá mas o Aldebaran faleceu então ele não conseguiu tankar olha o dano que o Aiolos tá tomando também ele tá bem tanque tá galera assim quando ele tem barrinha óbvio né então ele tá ficando até bem tanque ele tá com uma vivência bem legal ele com a barrinha toda cheia olha só praticamente ele só curou com o Shun ó o ataque do Manigold de cima que foi só que aí o Manigold de baixo infelizmente não deu pra fazer sucesso então o que que fez dois ataques em área do do Oneros então olha o dano que o tá vendo Aiolos ele tá tomando 2 terços do dano né ele tá com 30% de redução de dano é muita redução de dano olha como ele vai tankar aqui comparado com o Shun também então esse lance de sobrevivência do Aiolos ficou muito bom né ele com a barrinha cheia ele tomou muito pouco dano deu hit kill ali fazendo corte rapidinho aqui só pra lembrar do canal de lives tá ele tá quase batendo um K como vocês podem ver falta um pouco mais de 100 pessoas eu tô ligado que esse vídeo vai bater mais de um K então se você puder dar aquela moralzinha pro Nen deixando sua inscrição pra facilitar vou deixar ele no comentário fixado tá só clicar lá deixou sua inscrição e pronto pra gente bater essa meta aí de Natal beleza e aí eu paro de fazer esse pedido que é só até um K depois de um K não vou ficar pedindo mais não só quem ficar vendo os vídeos de lá beleza alguns vídeos ainda que eu posto inclusive né você pode encontrar em algum momento eu ao vivo fazendo aí algum DG ou jogando algum outro jogo aleatório tem muito tempo que eu não jogo algum jogo aleatório que o último foi Diablo tinha época de Elder Wing aqui também né mas isso aí quem sabe pra 2023 né voltando pro vídeo ele ficou muito bom mesmo esse lance da sobrevivência dele mas ainda pra mim não era o que ele precisava né ele ainda tá muito limitante vocês viram que ele nessa build ali é se o Oneiros falecer o O Ioros para de jogar isso aí é muito chato e no time anterior tinha lá pelo menos o Shura tinha pelo Misioneiro ele tinha duas opções mas a dependência do Ioros porque depois ele não gera energia tipo ataque básico ataque básico do Ioros é tosco quase a maioria dos free to play não devem upar o ataque básico do Ioros então não sei né eu ainda acho um personagem é eu vou continuar procurando mais gameplays dele tá então isso aí só foi mesmo pra mostrar esse combo que eu achei interessante eu mudaria aqui eu colocaria um Shura no lugar da Persephone por exemplo achei o primeiro time bem mais legal nem precisou do Ioros no primeiro time pra falar a verdade mas isso aí é uma sugestão de estratégia e também um pouquinho da gameplay do Ioros mostrando como ele é bem limitado ainda a galera tá usando o Shura aqui tá usando mas tá usando o Shura com o Shummm Artemis eu não vi poucas Artemis eu não sei se a Artemis tá sendo banida aqui no servidor chinês e aqui tá a skin do Seiya também tá inclusive eu fiz um vídeo mostrando todos os personagens que ainda não tem skin e que mereciam skins aqui no game tá porque tipo assim pô Seiya divino pô é legal e tal se chegasse pelo menos a skin do Seiya com o rework nem o balanceamento seria legal mas não veio eu acho que ele não merecia eu poderia ter personagem mais do meta que estão precisando inclusive né tem EX aí que não tem né skin até hoje então se vocês quiserem ver esse vídeo também eu vou deixar nos cargas esse vídeo de curiosidade sobre déficit de skins e quem poderia ter uma prioridade conforme o meta né então é isso galera esse aí foi o Ayolos comenta aí deixa umas causadas aqui que foi o único dano que ele fez mas o foco dele não é o dano nem contabilizou né porque ele deu hit kill ele não causou dano ele deu hit kill no caso o Ayolos eu não gostei eu custei ver gameplay dele né tipo ele só tá melhor que o Cardia o Cardia eu realmente não encontrei gameplay tirando do Cardia ele foi o pior personagem pra procurar gameplays no primeiro dia e pelo menos eu consegui ainda encontrar duas achei que eu não encontrei nenhuma né vocês puderam ver foi lá no 24 e no qual foi o aqui o Sanky 24, 44 tem lá personagem que eu via já direto nos primeiros top 10 já via personagem e às vezes não procurava nem mais gameplays mas o Ayolos eu tive que dois servidores procurar a galera não adereu o Ayolos mas eu ainda vou nem esporaticamente procurar mais gameplays dele pra ver se eu acho ele com o Shura pra ver se realmente o Shura vai ficar causando muito dano vai ficar muito mais perigoso e seria isso galera o que vocês acharam desse combo vocês curtiram não curtiram ainda mais tem um pouquinho aí do Manigold se interessarem em usar esse combo tem que ter maneiros também né e se vocês tiverem alguma inspiração pra outros combos né vendo agora um pouquinho dele em ação cara comenta aí embaixo tá outra coisa que eu também tenho curiosidade é ver o tanto que ele vai causar de dano no inimigo a única oportunidade que ele usou skill 2 aqui foi pra dar hitkill no Shun no Shun enfim ele deu hitkill no Shun e desistiu e na primeira luta ele nem teve oportunidade de dar o golpe então ainda eu não sei se o Ayolos ele tem um potencial de dar hitkill muito alto isso não deu pra ver nessas duas gameplays mas quem sabe eu encontro e com certeza vou trazer algum vídeo aqui pra vocês vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto